Ô Thaís, sobre essas execuções que nós estamos falando, esse rapaz em 2016, de 21 anos de idade, muito claro que foi o Tribunal do Crime. Ontem eu perguntei ali com o delegado, com o promotor, com a investigação em si, sobre como teria sido a morte do Daniel. E eles disseram a mesma coisa. Tudo muito parecido com o Tribunal do Crime, que traz a acusação e a pena ali mesmo na hora em que as coisas acontecem. A dimensão desse caso, Thaís, ela está indo para um rumo muito maior do que a gente imaginava lá atrás, quando tudo começou, que a princípio era só o desaparecimento do jogador Daniel. Acho que você se lembra disso também, né? Sim, sem dúvida. Olha, me chama a atenção, vou usar aqui, em relação ao que parece, ao que lembra, o caso da Lava Jato, que hoje tem repercussão nacional e internacional, que começou num poço de combustíveis, num escritório. Por isso, do nome da operação Lava Jato, porque era ali no Lava Jato, num escritóriozinho, bem tímido, que acontecia a lavagem de dinheiro, não só dos carros que passavam por ali. E essa ponta do iceberg que nós estamos trazendo, através de relatos do promotor e também da polícia, e também de testemunhas, de advogados, ou seja, a impressão que dá é que tem muita coisa ainda para ser desenrolada nesse novelo. E tem muitos capítulos ainda, que a gente até desconhece, diante de tantos bárbaros que já foram relatados aqui no Paraná no Ar. Você acabou de citar aí, um homem que não tem o carro no nome, nem a mesma carretinha ali, né, chamada assim no interior, não está no nome dele. Não tem a moto no nome, no nome de um traficante. O chip do celular, o chip de um celular, também não é dele. É de um que foi executado lá atrás há dois anos. São explicações que as pessoas dizem, mas o que isso tem a ver com o crime do Daniel, tudo? Porque a polícia tem que saber com quem está lidando. E esse crime tem também características de uma execução, como lá atrás, de traficantes, se baralha.